Esse episódio tem o apoio da Guilda dos Jogos. Acessa aí www.guilda.store E aí pessoas, eu sou Edu Reis e hoje a gente vai falar de um jogo que, meus amigos, esse jogo chegou realmente para ficar. Sabe aquele jogo que é novo, mas que parece que vira um clássico de uma hora para outra, que vira um hype desgraçado e o hype realmente vale a pena? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as regras gerais de Root. Então fica ligado aí, se tu quiser aprender como é que se joga Root. Bom, esse aqui é o mapa de Root, pelo menos é o mapa básico inicial. Vamos começar pela preparação. A primeira coisa que nós fazemos para jogar Root é escolher as facções. Aqui eu estou com as quatro facções da caixa base, mas no decorrer dos vídeos a gente vai falar sobre as outras também. Cada jogador escolhe suas facções. Depois, cada jogador também ganha três cartas do baralho principal. São 54 cartas, cada jogador vai começar com três. Depois disso, nós também vamos distribuir, posicionar as ruínas, que são esses marcadores aqui. Esses coisinhas aqui são as ruínas. Onde que a gente coloca as ruínas? A gente coloca nas clareiras. Nas clareiras tem alguns espaços de construção e alguns deles tem um Rzinho. Eu vou colocar aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui tem uma ruína. Aqui tem uma ruína. Na minha mão não tem mais ruínas. Deixa eu separar aqui. Aqui tem uma ruína. E aqui tem uma ruína. Se estiver jogando com o malandro, a gente também vai colocar debaixo das ruínas aleatoriamente os itens que tem um Rzinho de ruína. Que são uma espada, uma marreta, uma sacola, uma mochilinha e também uma bota. A gente vai pegá-las aleatoriamente e vai colocar embaixo das ruínas. Que pode ser desbravada ou descoberta pelo malandro. Se nós estivermos jogando com dois malandros, a gente vai ter uma segunda cópia desses itens. E a gente vai poder misturar aleatoriamente também. Então o primeiro malandro que chegar lá e desbravar a ruína, ele vai poder escolher qual dos dois itens ele vai querer ficar para ele. Ok? Os itens restantes, os que sobraram, nós vamos montar eles para eles poderem ser criados do decorrer do jogo. Eles vão ficar naquela parte superior lá do tabuleiro. Lá em cima. Desta forma. Muito bem. Esses são os itens disponíveis para criação. Não dá para ver ali, mas está lá. Doze itens. Ok? Muito bem. Depois disso, a gente vai distribuir o restante das peças para os jogadores dependendo das facções que eles escolheram. Então, a gente vai pegar ali as nossas caixinhas, conforme o que guarda, os saquinhos, assim. E cada jogador vai receber a sua facção. Eu, no caso, guardei nesses potinhos de acrílico aqui. Então, depois disso, começando pela ordem alfabética, que fica atrás do manual da facção, é feita a preparação do jogo. Ou seja, que os marqueses, os gatos, por exemplo, eles são os primeiros a fazerem o setup do jogo. Certo? Vou aqui deixar um setup rapidão pronto aqui, como se fossem os quatro jogadores. E a gente já volta. Muito bem. Então, está aqui um setup pronto para quatro jogadores. Nós temos aqui os gatos. Aquele castelinho ali não vem com o jogo. Aquele fui eu que fiz e fica melhor de enxergar no vídeo. Ok? Aquilo ali seria tipo a capital dos gatos. Deixa eu ver o nome certo aqui. Só para, né? É a Torre da Guarda. Torre da Guarda. Então, a Torre da Guarda é um tokenzinho redondo, estilo as simpatias, que fica em um canto do tabuleiro. Eu não vou falar das facções. A gente vai fazer um vídeo depois para cada facção. Mas isso aqui seria o setup inicial, por exemplo, para quatro jogadores da caixa base. Muito bem. Então, a parte mais bacana do root é que ele é um jogo assimétrico. Então, vai ter facções jogando de um jeito diferente. E vai ter um ecossistema ali. Certo? Muito bem. O que faltou só no meu setup foi colocar ali umas marcadoras de pontuação. Então, deixa eu só pegar aqui. O marcador do malandro. Bota aqui. O marcador da aliança. Deixa eu achar aqui. O marcador da aliança. A gente põe todos aqui no zero. O objetivo do root é muito fácil. A gente tem ali zero pontos de vitória. E o objetivo de todo mundo é o mesmo. Chegar nos 30 pontos. A ordem do jogo pode se começar por qualquer um. Ok? Pode começar pela lapinas. Qualquer jogador pode começar. Porém, o sentido da ordem do turno vai ser o sentido que os jogadores estão sentados na mesa no sentido horário. Ou seja, o sentido do relógio. Tá? Muito bem. A hora que alguém fizer completar 30 pontos, encerra o jogo no mesmo momento. Ou seja, não termina uma rodada. Então, pode ser que o jogo termine onde os mesmos jogadores tenham menos rodadas, menos fases. Enfim. Então, é meio que uma corrida mesmo. Tá bom? Bueno. Então, vamos para aqui as regras mais simples. As regras gerais que todo mundo segue. Todas as facções seguem no root. A primeira regra é o movimento. O movimento é feito de clareira para clareira. Certo? Quando tu vai movimentar, por exemplo, aqui, eu posso mover dessa clareira para cá, porque tem esses caminhos aqui, tijolinhos brancos, para lá ou para lá. Com uma facção da expansão, a gente consegue mover também pelos rios. Mas isso a gente vai ver só no vídeo dessa facção. Quando eu for mover, eu posso escolher qualquer número de peças que eu quiser. Qualquer número de guerreiros. Certo? Os marcadores aqui são guerreiros. Os quadradinhos são construções. E os redondinhos, como, por exemplo, o marcador da aliança ou a torre da guarda dos gatos, que, no caso, agora não está redondinha, mas é considerado isso, são marcadores. Simples assim. Então, digamos que eu queira fazer meu movimento. Eu vou botar aqui meus guerreiros, passar para cá. Isso é um movimento. Certo? Eu tenho algumas regras para obedecer nesse movimento. Primeira regra. Eu só posso mover nos caminhos. Segunda regra. Eu tenho que estar governando. O que é governar? Governar é simplesmente quem tem a maioria dentro da clareira. Aqui, por exemplo, os pássaros têm aqui três. O gato tem um. Se o gatinho tivesse uma construção aqui, ele teria dois. Ok? Então, qualquer construção e qualquer marcador também conta para governar. Só não serve para batalhar, né? Batalhar é só guerreiros. Muito bem. Então, aqui, quem está governando são os pássaros. Então, se eles quiserem fazer um movimento, eles podem fazer um movimento a partir daqui, porque eles governam aqui. Então, por exemplo, eles podem mandar dois passarinhos para cá. Notem que agora quem está governando é o gato, não o pássaro. A terceira regra é o seguinte. Eu posso mover contanto que eu esteja governando a clareira de destino. Ou seja, esse passarinho aqui não está governando essa clareira. Mas, aquela lá está sendo governada pelos pássaros, porque eles estão aqui com dois e o gatinho com um. Então, eu posso mover daqui para cá, com uma ação de movimento, se ali eu estou governando. Então, é muito simples. Eu preciso governar ou a clareira de onde eu estou saindo, ou a clareira para a qual estou chegando. Ou também as duas coisas. Governar a clareira de qual estou saindo e a que eu estou chegando. Ok? O movimento é basicamente isso. Muito simples, bem tranquilo. Todas as facções movem do mesmo jeito. Algumas ignoram uma regrinha ou outra, mas é basicamente isso o movimento. E a governança. Notem que nós temos 12 clareiras em todo o mapa. Nem todas elas se conectam. Algumas conectam. Tem três conexões. Outras, como aquela lá em cima, só tem duas. Exceto com o rio. Mas vocês já entenderam que o rio é só com alguma facção específica. Mas perceberam também que elas têm três cores. Temos clareiras laranja, vermelhas e amarelas. O que isso quer dizer? As clareiras laranja são onde vivem os ratinhos. Então, para influenciar aquela clareira eu vou usar cartas do naipe de ratos. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro clareiras de rato. Então, são quatro clareiras de cada naipe. As laranjas são do naipe de ratinho. São os ratos que vivem ali naquela clareira. Tem a sua comunidade. As clareiras vermelhas são do naipe de raposa. Então, para eu influenciar esse tipo de clareira, aqui, aqui, lá em cima, aqui nesse canto, eu tenho que usar cartas do naipe de raposa. E as amarelas são do naipe de coelho. São aqui, coelhinho aqui, mora aqui, mora lá, mora aqui nesse canto também. Então, para influenciar essa clareira, eu uso cartas do naipe de coelho, que ali moram coelhos. Só que eu tenho um quarto naipe também, nas cartas, que é o naipe de pássaro. Tematicamente falando, os pássaros moram em tudo quanto é lugar. Porque na floresta tem um monte de árvore, e os pássaros voam. Então, eles conseguem influenciar, com a carta de pássaro, eles conseguem influenciar qualquer clareira. Beleza? Muito bem. E essas cartas, cada facção, obviamente, vai usar para objetivos diferentes, vai usar de forma diferente. Mas uma coisa que é muito interessante a gente ver nessas cartinhas aqui é o seguinte. Nós podemos criá-las. Aqui eu não tenho nenhuma com item, mas aqui, por exemplo, se eu quiser criar esta carta aqui, o que eu vou fazer? Quando eu vou usar ela pelo naipe, eu ignoro tudo que está aqui. Veja só aquele naipezinho ali. Quando eu quero criar a carta, eu ignoro tudo que está em cima. Eu quero, por exemplo, ter esse comando aqui. No início do dia, você pode iniciar uma batalha. Então, o jogo é dividido em... cada facção faz três fases. Amanhecer, o dia e o anoitecer. Esse aqui, no início do meu dia, eu ganho uma ação de batalhar. Para eu criar essa carta aqui, ela vai me pedir dois requisitos de coelho. Cada facção vai fazer isso de uma forma diferente. Os gatos, por exemplo, vão usar as oficinas deles. Deixa eu pegar uma oficina aqui para mostrar para vocês. Os gatos vão usar as oficinas deles. Foca. Essa coisa aqui. Então, para os gatos fazerem essa carta aqui, eles têm que ter duas oficinas em clareiras de coelho. Ok? Botei lá de volta. Os pássaros. Eles precisam ter ninhos em clareiras de coelho para fazer essa carta aqui. Engraçado que ele foca lá no fundo. Coisa séria. Mas, enfim, vocês conseguirem enxergar o ninho deles. Então, aqui, por exemplo, eles têm um ninho em coelho. Se eles quiserem criar essa carta aqui, eles vão ter que ir se expandindo e botar um ninho em outra clareira de coelho. A aliança que não começa no mapa, ela cria usando simpatia. Então, ela vai spamando simpatia no mapa, vai enchendo simpatia no mapa. E se ela tiver simpatia em duas clareiras de coelho, ela consegue criar essa carta aqui. Só precisa ter, ela não vai gastar nada para isso. Ninguém gasta coisa para criar. Só tem que ter aquele negócio, aquele requisito, tá? E o nosso amigo malandro... Malandramente... O nosso amigo malandro, ele vai usar martelinhos. Foca. Ele vai usar martelinhos. Então, quando ele vai... Ele vai estar cheio desses itens na mochila dele, ele vai precisar virar dois martelinhos, exaustar dois martelinhos e estar numa clareira de coelho para fazer essa carta aqui, certo? Então, todas as facções vão conseguir fazer as... Vão tentar fazer as cartas dessa forma, né? Esse aqui, por exemplo, é uma de rato, esse aqui é duas de raposa, né? Seguindo sempre esse mesmo objetivo. Algumas cartas vão ter uns efeitos interessantes, outras vão ter itens, simplesmente itens. Esses itens são aqueles que estão lá em cima, ok? E eles aparecem aqui nas cartas também. Foca. Aqui, por exemplo, para eu fazer essa espadinha, eu tenho que ter, como vocês já viram, cada facção diferente, duas raposas. Eu pego o item da espadinha que está lá em cima e eu pontuo dois pontos na hora. E essa carta aqui eu ponho no descarte. A mesma coisa isso aqui. Para fazer essa bota, eu vou pagar... Pagar, não. Vou ter que ter, ou preciso ter, um de coelho. Pego o item da bota, marco um ponto e essa carta vai para o descarte. Ok? Só que é muito importante uma coisa. Se lá não tiver o item que tem na carta, digamos que já foram todas as botas, eu não consigo criar essa cartinha aqui, que é uma bota. Ok? Eu não consigo. Já não tem mais bota lá, não cria-se mais botas. Ok? Muito bem. Outra mecânica muito importante, que num jogo, num wargame, é muito importante, é o combate. Combate também é bem simples. Eu peguei aqui um... O combate vai ser muito simples. Nós temos aqui dois dados. São dados de 12 lados. e eles são divididos igualmente entre 0, 1, 2 e 3. Muito bem. Digamos que aqui, os nossos amigos, as nossas amigas rapinas, querem atacar os gatinhos. As rapinas vão rolar ambos os dois dados e eles vão ficar, como atacantes, ficam com o maior resultado. Os defensores com o menor resultado. O que isso aqui quer dizer? Que as rapinas podem causar até dois danos e os gatinhos até um dano. Como assim até? Porque é o seguinte, o máximo de danos que as rapinas podem causar é três, porque eles só têm três guerreiros. O máximo de danos que os gatos podem causar é um, porque eles só têm um guerreiro. Então, mesmo que esse dado aqui tenha dado resultado dois, os gatinhos só vão dar um de dano. O dano é causado simultaneamente. O que isso quer dizer? Que ambos vão perder guerreiros ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, as rapinas tomariam um de dano, ou seja, vão perder um. E os gatinhos tomariam dois, mas não tem dois, vai perder um. Isso aqui volta para a reserva dos jogadores. Ok? Vamos usar esse mesmo exemplo aqui embaixo. Aqui embaixo, nós temos uma construção também. As construções não se defendem, mas tem um guerreiro, então ele está ali para defender. Com aquele mesmo resultado, digamos que aqui seja um três, por exemplo. Mesmo com aquele três, as rapinas só conseguem causar dois danos. Então, aqui, por exemplo, elas tirariam essas duas peças dos gatos, e os gatos, como só tem um guerreiro, vão causar somente um dano, mesmo que aqui seja o número dois. Então, aqui, essa peça sairia, e essas duas sairiam. Notem que, ao remover uma construção, uma peça de papelão, no caso, uma construção, foca, ao remover uma construção, ao remover um token de jogador, de outro jogador, qualquer peça, quadradinha ou redondinha, de outro jogador, aquele que removeu vai marcar um ponto. Então, essa é uma forma também de qualquer facção marcar pontos, removendo construções e peças de outros jogadores. Ok? Muito bem. Então, pode ser que eu tenha aqui vários. E se as rapinas aqui tivessem tirado dois, e os gatinhos tivessem tirado, sei lá, dois também? Aqui, o máximo de dano seria quatro. Mas nem tem quatro no dado. Enfim. Aqui, as rapinas ainda dariam só dois danos, e os gatos conseguiriam dar dois danos, porque eles têm dois guerreiros. Então, os gatos tirariam duas rapinas, e ao mesmo tempo, as rapinas tirariam duas peças dos gatos. Porém, eles não podem remover esse aqui, sem antes derrotar todos os guerreiros. Então, eles tirariam esses guerreiros aqui. E aí, o resultado seria mais ou menos esse. Sobraria só rapinas aqui, e uma construção. Se as rapinas fossem batalhar de novo contra os gatos aqui, notem que os gatos não possuem guerreiros. Então, aqui, essa peça está em defesa. Essa peça não ataca. Mas, como ela está em defesa, está sem guerreiros, sem uma guarnição, as rapinas já vão causar um dano extra. Ou seja, mesmo com dois guerreiros, elas poderiam causar três danos, por exemplo. Então, digamos que tenha dado dois ou um aqui. Não importa muito. Até porque, se tivesse dado zero, zero, as rapinas ainda estariam dando um dano extra. E removeriam essa pecinha aqui. É bom jogar os dados, porque às vezes pode ser que tenham-se duas construções em defesas. Com o resultado zero, zero, o único dano que a rapina daria seria um. Certo? Porque ele só tem um dano extra a mais. O dano extra, ele não importa guerreiro, não importa nada, não importa nada disso daí. Então, eles só poderiam remover um desses marcadores. Quem escolhe o marcador que é removido é quem está se defendendo. Então, se eu tenho aqui a serraria e o recrutador dos gatos, ele pode escolher. Ah, não, vou tirar esse aqui. Mas, quem vai pontuar vai ser as rapinas que removeram o marcador dos gatos ali. Ok? Última regra importante para a gente falar do combate é a regra da emboscada. Cuidado para quando tu estiver jogando, batalhando, o for, for batalhar, não sair já rolando os dados. Porque pode ser que o defensor tenha uma emboscada. O que é emboscada? A gente tem quatro cartas de emboscada. Cinco, na verdade. Tem uma para cada naipe. Uma de raposa, uma de coelho, uma de rato. E a gente também vai ter duas de pássaro. O que isso quer dizer? Nesse lugar aqui que a gente está fazendo nosso exemplo, a gente está aqui em uma clareira de raposa. Então, para usar uma emboscada, eu tenho que jogar uma emboscada de raposa ou uma emboscada de pássaro, que é a coringa. O que faz a emboscada? Muito bem. Você só pode emboscar em uma clareira de raposa. Beleza. Isso aí a gente já entendeu. No início da batalha, o defensor pode usar essa carta aqui para causar dois danos imediatos depois de descartar. Cancelado se o atacante usar uma emboscada correspondente. Ou seja, se os gatinhos... Volta o foco. Se os gatinhos usarem essa carta aqui, as rapinas declararam combate. Os gatinhos usaram essa carta. Então, antes mesmo de acontecer o combate, os gatinhos deram dois danos. Então, tirou dois passarinhos. Olha só. Não sobrou ninguém para combater. Não acontece combate. Notem outra coisa. Se estivesse assim, os dois danos dariam no passarinho e no ninho. Ou seja, só pela emboscada, antes mesmo de dar combate, os gatos já teriam ganhado um ponto por ter destruído esse ninho aqui. Ok? Mas vamos devolver lá. Mas, digamos que, ao declarar combate, as rapinas declarando combate contra os gatos, os defensores gatos jogam a emboscada de raposa, mas as aves jogam uma emboscada de pássaro. E, com isso, elas cancelam a emboscada aqui. Ou seja, emboscada com emboscada, nada acontece, e o combate se dá normalmente. Certo? Como a gente já viu, rolam-se os dados, e aí o maior fica para o atacante, o menor para o defensor. Beleza? Muito bem. Simulando aqui um jogo avançado, eu botei aleatoriamente, não joguei até agora, só botei aleatoriamente. Digamos que aqui a aliança esteja vencendo disparadamente, o malandro e a rapina estão ali, bem fraquinhos mesmo, e os gatos ali recém fizeram 10 pontos. Os gatos ainda têm uma certa esperança, pessoas, porque a gente tem no jogo uma coisa que nós chamamos de cartas de domínio. O que que são essas cartas aqui? Percebe que elas não são cartas que eu posso criar. Não são cartas com itens ou com efeito para criar, elas são cartas que eu posso usar pelo naipe, normal, durante o jogo, quando tu diz, ah, descarte uma carta de raposo, tu pode descartar essa aqui. Quando tu descarta uma carta dessas, quando tu usa uma carta dessas, ela não vai para o descarte, ela fica do ladinho do tabuleiro, vou botar aqui, por exemplo, do ladinho do tabuleiro, e qualquer jogador pode, qualquer jogador pode reivindicar ela. Como que se reivindica? Muito bem, para reivindicar uma carta de domínio, foca, foca, porcaria. Para reivindicar uma carta de domínio, precisa do seguinte, se gasta pelo naipe, fica disponível, como aquela lá. Caso possua 10 ou mais pontos, jogue durante o seu dia. Remova o seu marcador de pontos, então digamos que os gatos fizeram isso, removeram o seu marcador de pontos, e aí o que acontece? Você ganha o jogo, caso governe 3 clareiras de rato no início do seu amanhecer, ou seja, eu pego, reivindico essa carta durante o dia, mas eu só ganho efeito durante o amanhecer, ou seja, o amanhecer vem antes do dia, então eu só vou reivindicar isso aqui quando chegar a minha vez de novo, ou seja, pode ser que eu esteja governando várias clareiras de rato, aqui por exemplo, eles governam aquela clareira lá, essa daqui, não tem uma terceira, então eles vão tentar avançar para as clareiras de rato, para tentar governar 3 de rato. Então digamos que eles, por exemplo, tenham conseguido avançar aqui, e derrotaram todos esses passarinhos aqui, estão governando aqui também. Então, eles estão governando 3 de rato, mas segundo a carta, eles precisam, eles precisam, eles só ganham se, eles tiverem essas 3, no amanhecer deles, então chegou a vez deles, estão dominando ainda, eles vencem o jogo, mesmo sem chegar nos 30 pontos, ok? Isso aqui é uma segunda forma de vencer o jogo, tá? Mas digamos que, o nosso amigo malandro, também jogou uma carta de nominância, digamos que ele jogou essa aqui, né? O malandro, cara, ele não é um guerreiro, a gente vai falar um pouco mais sobre ele depois, mas o malandro, em jogos com 4 ou mais, como malandro, você pode formar uma coalizão, o que que é isso? O malandro chegou nos 10 pontos, ele pode pegar a carta, ele vai remover o coisa dele, e na coalizão, o malandro vai botar esse marcador aqui, lá no tabuleiro da facção, com menos pontos, ou seja, ele vai fazer uma coalizão aqui com as rapinas, então o malandro vai jogar de dupla, com as rapinas, se as rapinas vencerem o jogo, o malandro ganha também, então ele vai servir como, digamos assim, um mercenário delas, vai ajudar elas a vencer o jogo, certo? Então, é um jeito bem bacana, também de jogar um PVP um pouco mais estratégico, geralmente tem aliança nesses jogos, o jogo de combate e tal, me ajuda a bater naquele lá que ele está ganhando e tal, tem isso aí meio que implícito na mesa, mas, com o malandro, fica um negócio mais assim, cara, tu não pode me trair, porque se tu me trair, tu vai perder também, certo? Então o malandro faz uma coalizão, a gente vai explicar isso melhor, quando a gente falar no vídeo do malandro. A última carta de domínio, diferente dos três, é a carta de domínio de pássaro, porque a gente não tem clareira de pássaro, então como é que vai governar pássaro? A de pássaro é diferente, você ganha o jogo, caso governe duas clareiras em cantos opostos, ou seja, quem jogar essa carta aqui, ele ganha o jogo se ele governar essa aqui, e aquela lá, ao mesmo tempo, no seu amanhecer, ou essa aqui, e aquela lá, no início do seu amanhecer, ok? Tem que governar os cantos opostos, ou seja, tem que ir para as extremidades, certo? Então essas aí são as cartas de domínio, são outras formas de tu vencer o jogo, vencer o HUD, ok? A gente vai ficando por aqui, essas aqui são as regras principais, e agora a gente passa para as considerações finais de HUD. Então, pessoas, HUD é um jogo que eu gosto demais, ele é um jogo assim que, para mim, é aquele que, vamos dizer assim, é o jogo de controle de área, e o que, para mim, é o que deu bom, o War que deu certo. Ele não é assim aconselhável para novos jogadores, mesmo que ele tenha regras, bem simples, vocês viram as regras gerais dele, é bem simples, são bem simples. Ele tem minúcias de facção para facção, porque cada facção vai fazer, vai ter novas formas de pontuar, sabe? Vai ter algumas, burlam algumas regras de alguma forma diferente, ou fazem alguma ação de uma forma diferente, enfim. Então ele tem muitas minúcias, tá? Ele tem muito daquilo de todo mundo perseguir quem está ganhando, só que isso, às vezes, não é bem o certo a jogar, porque assim, tu vai perseguir quem está ganhando, mas tu tem que entender como as outras facções funcionam, para entender que aquela pessoa que não está ganhando agora, tem um potencial muito grande de explodir depois. Então, o Root é um jogo muito dinâmico, no sentido de, tu está sempre tendo que se alternar com o que os outros jogadores estão fazendo, está sempre tendo que mudar um pouquinho a tua estratégia, mudar um pouquinho ali a tua linha do que tu decide fazer, baseado na interação toda com o tabuleiro. E é muito interessante que as facções juntas ali, elas formam meio que um ecossistema, tudo está ali por algum motivo, não é só para jogar diferente, elas têm um plano de fundo, um cenário muito rico. E o Root, ele agrega muito isso, agrega demais. E eu acho muito bacana jogar Root, a gente vai aqui apresentar cada uma das facções, se esse vídeo tiver várias curtidas e tal, a gente vê que deu sucesso mesmo, a gente vai apresentando cada uma das facções, e se bobear, até algumas coisinhas a mais. Certo? Algumas dessas pecinhas que eu usei hoje, são peças que eu fiz, por exemplo, tem as peças aqui de pontos de vitória, que são umas pecinhas de madeira, isso aqui fui eu que fiz, não vem com jogo, as peças todas são normal, é de papelão, tranquilo, aqui tem as ruínas, os itens e tal, tudo eu fiz de madeira, mas é para deixar o jogo mais bonitinho, a gente tem algumas dicas aí também, para dar sobre isso. E vocês perceberam também que, tem os adesivinhos, esses adesivinhos fui eu que fiz, desenhei eles, mandei imprimir, cortar direitinho, bonitinho, e para mim eu acho muito legal para vocês verem que, realmente, Root é um jogo que me agradou demais, e eu quero deixar ele bonito, quero deixar ele pimpado, bonitão na mesa, fica outra cara. Mas, muito bem, se tu curtiu desse vídeo, deixa teu like aqui, te inscreve no canal, deixa teu comentário, o que tu gostaria de ver sobre o jogo, que a ideia é realmente fazer uma série sobre ele. Se tem alguma coisa que eu esqueci de falar, que eu não passei, ou que eu passei por cima, faltou um detalhezinho, comenta aí embaixo também, e sempre vai agregar, ok? Eu vou ficando por aqui, e um forte abraço. Tchau! E aí